O Céu de Vitória 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 O meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Eu não vou reclamar, meu milagre está chegando. Vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Eu não vou reclamar, meu milagre está chegando. O meu Redentor vive.